Olá amigo, uma questão que causa confusão é a seguinte, ao adicionar o cabeçalho o tamanho da margem aumenta por causa dele. Por exemplo, ao usar uma margem superior de 3 centímetros e adicionar um cabeçalho padrão a margem aumenta visivelmente. No Office da Microsoft o cabeçalho ficava dentro dos limites da margem. Bem, Maximiliano, obrigado pela sua pergunta, eu vou mostrar aqui uma possibilidade de como você pode, uma forma de você resolver isso. Bem, então a gente está com o LibreOffice aberto aqui, um documento em branco. Basicamente, se eu quero inserir alguma coisa dentro das margens, vou até mudar aqui a cor do meu documento aqui para ficar mais claro, deixa eu colocar aqui um cinza, vou colocar um cinza aqui, ok, aplicar. Repare que aqui eu tenho o corpo do documento que está de cinza e o que está de branco são as margens. No LibreOffice Writer existe uma forma de você colocar conteúdos na margem, que é você criando uma caixa. Vamos ver? Vou digitar teste aqui, vou marcar ela e vou inserir quadro, quadro. Repara que vai aparecer agora, vou dar ok aqui, vai aparecer envolto daqui um quadro e esse quadro eu consigo colocar dentro da margem, aonde que eu quiser, certo? E assim eu consigo colocar um conteúdo na margem. O LibreOffice ele tem essa forma de trabalhar, conteúdos que estejam na margem, dentro da margem tem que estar dentro de um quadro, certo? Então isso é uma forma de você inserir conteúdo dentro da margem. Aí você pode perguntar, não, mas não é isso que eu quero, eu quero colocar um cabeçalho. Beleza, vamos lá. Por exemplo, se eu dou um Enter aqui e vou para a próxima página, repare que na próxima página esse conteúdo não vai se replicar. Óbvio, isso aqui é só um cabeçalho que está na página, certo? Uma forma de você fazer isso, que não é a forma mais elegante, é você marcar isso daqui, ancorar na página, certo? Você copiar e colar em todas as páginas, certo? Ele vai sempre estar no mesmo lugar, independente de quantas páginas você tiver. Você vai ter que colar isso página a página, certo? Mas como eles estão corados na página, ele sempre pega o mesmo posicionamento. Mas suponha que você tenha um documento que tenha muitas páginas, então aí já não se torna isso uma solução ideal. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para o que a gente tem antes. Então uma terceira forma de realizar esse procedimento seria inserir um cabeçalho aqui. Vou digitar um texto aqui, por exemplo, teste. E vou inserir um quadro em volta desse texto. Na verdade, o texto vai ser parte do meu quadro, né? O quadro ele vai envolver esse texto, né? Em outras palavras, na verdade eu vou ter um quadro que vai ter esse texto dentro. Repara uma coisa interessante, eu criei esse quadro com um texto, mas eu poderia colocar dentro deste quadro o que eu quisesse, né? Na verdade um quadro é uma estrutura que você pode, é como se fosse um container, né? Você pode colocar uma imagem, um texto, uma tabela, você pode botar o que você quiser dentro de um quadro, né? Pois bem, eu vou colocar agora este quadro para cima. Repare que como ele já está na estrutura do cabeçalho, ele automaticamente já vai ser replicado aqui nas outras páginas, está vendo? Então, por isso que talvez esse seja a forma mais recomendável de realizar isso. Entretanto, eu reparo que o meu corpo do meu documento, ele desceu, né? E na verdade o que o Maximilian pediu, né? Propôs aqui, não, eu quero que o meu cabeçalho invada a margem e que não altere o corpo do documento. Então eu chego aqui em cabeçalho, formatar cabeçalho, né? E o que eu posso mexer? Repara que aqui tem um espaçamento. O que é esse espaçamento? Espaçamento é a distância entre o cabeçalho e o corpo do documento, né? Eu posso reduzir esse espaçamento aqui para zero e aqui eu tenho a altura, né? Do meu cabeçalho, ou seja, qual o tamanho que ele vai ter aqui na vertical. Como está autoajustar, ele vai ter um tamanho conforme o conteúdo nele presente. Então se eu tenho duas linhas, o tamanho do cabeçalho vai ser de duas linhas. Se eu tenho um cabeçalho com dez linhas, esse cabeçalho vai ter esta altura que seria dez linhas. Eu vou desmarcar e salto ajustar a altura e repare que eu não consigo diminuir isso aqui menos do que 0,1 centímetros. Eu vou aplicar e dá ok. Bem, repare que eu já obtive o resultado muito próximo do que o Maximilian solicitou, salvo por causa de um décimo de centímetro, né? Bem, a forma da gente conseguir terminar isso daí, resolver isso de forma a pré-equacionar isso, seria chegar aqui em formatar página e eu diminui em um décimo de centímetro a margem superior da página. Então eu botaria aqui com 1,9 e clico em aplicar e dou ok. Agora todas as minhas páginas têm dois centímetros de margem com relação ao limite superior, respeitando o corpo do documento, assim como o Maximilian propôs. Uma última dúvida pode surgir com relação a esse quadro. Repare que, por padrão, esse quadro, ele apresenta uma borda, né? Muitas vezes a gente não vai querer que tenha essa borda no nosso cabeçalho, né? Então como é que a gente faz para tirar essa borda? Basta clicar com o botão direito, com ela selecionada, clicar em propriedades, né? Eu venho aqui em bordas, né? Na abazinha bordas, né? Repare que aqui eu estou com as bordas selecionadas, eu clico aqui neste botão sem bordas e automaticamente ela vai ficar sem bordas. Então em todas as páginas eu vou ter o cabeçalho. Repare que isso aqui, ela é uma marcação esquemática, tá? Na impressão, você gerar um PDF, isso aqui não aparece no documento, essa marcação cinza. Beleza, Maximilian? Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida que permanecer, pode mandar aí que a gente responde. Obrigado pela pergunta, divulgue o nosso canal para os nossos amigos, que essa é a melhor forma do trabalho crescer, beleza? Um abraço, te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!